Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série do Monster Hunter Rise. Galera, eu tô aqui com o set completo do Baryoth e essa arma aí, bem diferente, né? Um design bem diferente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos lá, tô aqui galera, tô com o set completo do Baryoth, set bem bacana pra low rank. Nele eu tenho aqui o sag crítico, né, que aumenta a afinidade por um curto período após ataque imediato, né? Ó, nível 1 eu tenho 10%, né, de aumento aí de afinidade. No caso eu tenho também a bainha rápida que acelera o embanhamento da arma. Eu tenho o olho crítico, né, que aumenta a afinidade. Eu tenho também o... mais dois pontos aqui, né, só nessa parte aqui eu tenho dois pontos, que aumenta a afinidade. Então eu tenho três pontos de olho crítico, né, tem um ponto aqui e mais dois pontos aqui. Eu tenho um ponto, mais um ponto de bainha rápida aqui também. E é isso, né, temos o olho crítico também do... daqui, né, do meu talisma de novato com o corredor de parede. Então, galera, no geral, deixa eu só mostrar pra vocês, no geral esse set ele fica assim, ó. Quatro pontos de olho crítico, dois pontos de bainha rápida, saque crítico e corredor de parede. É bem bacana aí pro low rank, né, pra tirar um dano legal aí. É, eu tô aqui com a foice crocitante, né, é uma arma de raridade 2 que você consegue fazer com algumas partes já aqui no som. E um item bem diferente que você encontra lá, né, pra fazer. É da árvore putréfato isso daqui, né, que você consegue encontrar no low rank, ele tem 20 de elementos de dragão e 100 de ataque aí, né. Vamos lá, galera, deixa eu falar aqui com a nossa querida Rinoa e vamos atrás do próximo monstro. Missão da aldeia. Vamos lá. Vamos atrás aqui da Ratchian, né. É isso, vamos lá atrás da Ratchian aí e vamos acabar com ela, pessoal. Eu já dei uma organizada nos meus itens aqui, ó, coloquei umas coisinhas a mais. Então, por isso que eu nem fui num baú ali, não organizada. Só tá tudo certinho pra gente caçar a Ratchian. Beleza. O set do bariol fica bem bonito, né. Se eu tirar esse cabelão aqui, ele vai ficar mais bonito ainda, mas eu vou deixar o visual. O que que eu tô organizando aí? Até é costume, né. Vamos lá. Vamos partir aí pra caçar esse bariol. Oh, bariol não. O set do bariol é caçar a Ratchian, né. Tô viajando aqui. Vou deixar vocês aí com a apresentação da Ratchian aí, pessoal. O set do bariol é caçar a Ratchian. E aí, galera, essa daí é a Rainha da Terra, a Ratchian, né. Acho estranho, porque geralmente eles mencionam... É, eles costumam mencionar a Ratchian e o Rattalos como os líderes dos céus, né. E aqui ela tá como a Rainha da Terra. Ela tá lá em cima, lá. Então eu vou pegar aqui o caminho aqui pelo canto. Pra ver se a gente chega lá onde ela tá, né. Aproveitar que tá passando por aqui. Faz o seguinte. Beleza. Vou pegar isso aqui. Vou pegar aqui um... Opa! Aí, já concluiu a missão, né. As opcionais que a gente pega, né. Vamos ver se a gente consegue pegar ela lá naquele mapa, que é bem bacana enfrentar ela lá, né. Beleza. Dá uma acelerada aqui. Ali na... Ah, não. Mas é do lado direito ali, que tem um pukê-pukê no mapa, né. A Ratchian, eu já visualizei ela. Como vocês podem ver, ela tá aparecendo no mapa. Porém, eu visualizei ela em outros mapas, né. Entrei no mapa, ela tava lá também. E acabou ficando marcada aí, né. Ó os Delex. Os Delex já tão agressivos, já. Então vamos lá. Vamos bater nessa Ratchian aí. Não pegou? Beleza. Esperta, hein. Vamos ser um pouquinho mais agressivo, pessoal? Opa! Ela caiu numa areia aqui que eu não conhecia. Funciona como um Pitfall Thief. Alguém tinha comentado comigo, mas nunca tinha acontecido, né. Opa! Não deu certo. Espera aí. E aí E aí E aí E aí É, agora eu dei uma parada Porque o meu celular tocou um som Eu acabei esquecendo ele Ele ligado aqui Ele tocou um som do nada, né? Tá, vamos lá Vamos voltar a se concentrar aqui Nossa, já acabou morrendo desse jeito, né? Vamos voltar a se concentrar E eu tomo um carbom na cara Peraí, vamos lá, pessoal Parte ruim de você gravar E acontecer esse tipo de coisa, né? Infelizmente, acontece Nossa Vamos ver se eu consigo encher a barra Eu acho que o combo acabou dando certo o golpe, né? Porque eu não perdi ali a minha barra vermelha Vamos voltar a se concentrar um pouco melhor agora Porque realmente eu fui interrompido aqui Eu não imaginei que ia tocar aqui do nada, né? Beleza Tá, a gente montou na Hatch A primeira coisa que eu faço é olhar se em volta tem algum outro monstro Ah, nós temos um Barrofi Ele tá um pouquinho longe, mas acho que dá pra gente chegar nele Cadê ele? Não era pra estar por aqui? Ah, ele tá pra baixo, né? Ah, tem um Poké Não, não, do outro lado, do outro lado, Hatch Não, 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 não Ali, ó Nossa, o Poké, ele tá voando Olha ele ali, ó Será que eu consigo chegar nele? Vamos lá que a gente tem um tempo aqui ainda, né? O tempo tá na metade aqui Vamos chegar nesse Poké aqui e vamos bater Sai daí, Poké Beleza, agora a gente usa o Poké pra bater na Hatch Nossa Eu apertei o bolinha e sem querer, depois do bolinha, eu apertei o quadrado Então, os golpes, eles... Peraí É, se eu apertar um e depois apertar o outro, eles se cancelam Interessante, não sabia que isso acontecia Ó, agora eu me lasquei Vamos lá Ah, ela não soltou o grito mais forte Vou pegar o Shine aqui É, que eu vou querer... Eu vou precisar fazer os equipamentos da Hatch Então é melhor a gente pegar o Shine Onde é que ela tá indo? Olha lá, lá em cima, lá Dá pra gente ver daqui Vou afiar a lâmina primeiro Beleza Ela vai dar três tempos, eu chamo esse golpe, né? Que ela vai uma, duas, três, olha lá Vamos lá Vamos lá Tá calma nessa hora É, não conseguiu fazer mais nada Essa Katana, eu achei ela com um visual muito bacana, né, pessoal E antes de gravar esse vídeo aqui, eu realmente não conhecia ela, né? Não tinha visto ali Mas como a gente tá gravando um vídeo, eu procurei aí alguma arma que tinha um... Que tinha elemento Dragon, né? É uma das fraquezas da Hatcha, né? Acho que é Dragon e Thunder, se eu não me engano Mas eu procurei uma Katana que tinha esse elemento E por pura sorte Dava pra fazer essa Katana aqui com... Alguns itens de putréfato, né? Eu tô querendo mostrar a Katana e o Doggy tá entrando na frente Olha que visual estranho, né? Mas muito bacana, ó Quando você pega ela na mão Fica como se fosse um olhão ali com um bico É um visual bem interessante mesmo O visual das armas mesmo do Rise estão bem bacanas, né? Tanto das armas quanto das armaduras As armaduras não tinham mudado muita coisa no World Mas as armas a gente teve aquele design bem sofríveis, né? Digamos assim Que era apenas um... Por exemplo, uma arma com o mesmo design da outra Colocava uma peninha preta lá e falava que era do Nargakuva, por exemplo Né? Eram umas coisas bem mal feitas mesmo, né? Aqui no Rise, até o momento, a gente não tem nada disso, né? Meu Deus, olha aqui a cena da morte Ela tomando ali um golpe bem forte, né? Bom, vamos retornar aqui Caçamos aí a rainha da terra, né? Eu sempre imaginei que era a rainha do céu Mas acho que é o Rathalos, né? O Rathalos que é chamado de King of the Skies, né? O rei dos céus Vamos voltar aqui pra vila Tá aí, galera Missão opcional concluída Temos alguém querendo falar pra gente? Não temos Então eu vou finalizar aqui, galera Espero que vocês tenham gostado dessa caçada contra a Hachan Infelizmente eu fui interrompido no meio da caçada Pelo meu celular, né? Da próxima vez eu vou tomar mais cuidado aí Pra não deixar ele próximo, né? Senão ele vai começar a tocar as músicas aí do nada Mas é isso, pessoal Vou finalizando por aqui Espero que tenham gostado E nos vemos aí no próximo episódio Falou, Hunters! Fui! Fui!